Eu gosto muito desta música, chama-se o Peter é tão bonito. É bonita? E depois vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício para os homens e para as mulheres, que é para aquecermos onde está frio. Quer ver amanhã o pessoal a fazer isto em Chaves. Vai ser bonito. Ah, vem-me de fora! Já não recolhe. É um gajo mijar em Chaves. Na rua, na rua. Bem, tu demoras mais de 5 segundos a mim e já ficas com aquela guarda ligada. Parece que tens uma trela. Mas pronto, hoje eu vou convidar o Ricardo Mochila daqui a ocado. Vou fazer uma palhaçadazinha. Também tenho uma coisa. Eu ouvi dizer que o Fritz e o presidente do clube de fans cantam uma música minha, desde que não têm as leiras. Eu gostava de ouvir. Também tenho direito a ouvir. Não é só o pessoal. Então lá vai. Há gajos que passam a vida inteira Faz o pelo de qualquer maneira Quando está cedo ninguém te pega mas nunca vi Até escorrega aos seus lados São tão cabudos Retadinhos Ou cabumudos Seu interior Tão rosadinho São salhudo E tá sozinho e vai O pico é tão bonito Tão bonito Tão bonito Que é o pico O afadinho É tão cheiroso Fresquinho E saboroso Vai pessoal O pico é tão bonito Só os homens que gostam de pito vai O pico é tão bonito Tão bonito E se não gostas que eu sou de fazer frete Não está aí o empregado ali do pancitas Não está aí o empregado ali do pancitas É pá pá Isso é mal pá Quebreu Não faço o mesmo que quebreu Não sei Caga nessa de uma pico Só os mais Vai os mais gostam de pito O pico é tão bonito Tão bonito Que é o pico O afadinho É tão cheiroso Fresquinho E saboroso As mulheres estão um bocado mal aqui na fotografia Por isso as mulheres vão tocar o pico Se é de seguida e cantam O pico é tão bonito E só as mulheres Tão bonito Que é o pico Vai O afadinho É tão Não é uma coisa Tão cheiroso Há nada pior que o gás pegar numa pico sem cheirar o mal Só que Digo eu Vai Vai as mulheres Mulheres vai O pico É tão bonito Tão bonito que é É o pico O afadinho É tão É tão cheiroso Fresquinho e Saboroso Ah pois é Ah pois é Não Isto é uma Isto é uma Purificação de mercado Vai Agora só Querem ver dar merda Querem deixar dar merda Agora só as mulheres que fodem todos os dias Vai O pico O pico É tão bonito Também O pico Os campos Eu estou a cantar só porque eu estou cá com as mulheres Obrigado Punheta não é sexy É sexy Já disse esse grande compositor da língua portuguesa que o seu nome já é não. Sabe que um gajo quando tem 13 anos, dizem, pá, bata a punheta que é a mesma coisa. É o caralho. Um gajo depois que provoca uma até se esquece da punheta. Um gajo, este é o melhor gajo que quando começa a ceder é capaz de passar 2 dias sem bater uma punheta. Eu sou gajo para passar, hoje em dia sou gajo para passar 3 horas, 4 semanas. A bater, a bater, ah sei. Mas se és tu, gajo, quando chega a tua idade já duas, três para bater, para nunca mais sair. Desculpa, desculpa, Vitória. Quando é que tens dão d'águia do Benfica, é triste que o nome de Vitória sempre suporte o meu filho. Bem, bem, bem. Água, aro, bem, bem, bem. Tony faz-me um frio. Ai, esta água tem contribuição analítica, atenção. Não me diga que acabou. Acabou nada, pera. Estou só a preparar-vos para o que vem. O que é que vem aí? Zero. O piso é tão, as crianças, as minhas. O piso é tão bonito. Os homens, tão bonito. Quem é? Que é o pito. Ai, não siga nada. Toma, crias. Crias. Opa, opa. Opa. É dois sujados. Caralho, você quer dizer um piso. Não é, Vandinha? Não é, poxa? É tão cheiroso, fresquinho e saboroso. É inglês. Viu? É francês. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Eles não falam que há tão segredo Mas quem não gosta tem travazedo Dizem que é uma arma de intimidação Há quem o use para o alto ter posição Parece um proponho quando arregaçado E é mentira, pico chinês não é atravessado O pinto é tão bonito, é tão bonito E é o pinto, lavadinho, é tão cheiroso Fresquinho e saboroso O pinto é tão bonito, puxa E é o pinto, lavadinho, é tão Fresquinho e... E sai do rumo Agora vamos estrelhar os homens Vamos a alegria às mulheres Sou chinesa O pinto é tão bonito, tão bonito que é o pinto O lavadinho, é tão cheiroso Fresquinho e... Que saboroso Ai, orgulhoso! Pisso É tão bonito, é tão bonito É tão bonito, é tão bonito É tão bonito, é tão bonito Agora é a vossa vez treinada, vai O pinto é tão bonito Música É tão bonito É tão bonito É tão bonito Isso fosse na Kicas É muito bonito É tão bonito É muito bonito Vai, 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 inglês E virou Lala, ale, 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 aleM Cuidado! Vale o tonto, vale o tonto!